Do fundo da minha alma, eu posso dizer que esse filme é o único filme até hoje que eu não consigo assistir mais de uma vez que me dá um negócio, faz me sentir muito mal, cara. Isso que eu vejo muito filme de terror. Se prepara que um dos filmes mais pesados que tu vai poder ver tá disponível na Netflix. Após a morte da avó da família Graham, eles começam a desvendar alguns segredos obscuros sobre o passado dela. Além do mais de que após a velhinha bater as botas, ela não vai realmente embora. Com o foco bastante ali na família Graham e de momentos em momentos a atenção do filme ser focada em cada membro da família, especialmente a Charlie, que era a neta da velhinha. E a partir daí tu pode imaginar que a senhora falecida tinha algumas coisas ali pendentes. E como o nome já diz, hereditário é algo que passa de familiar para familiar. E o filme vai muito, muito além, trazendo momentos angustiantes, momentos tensos demais. É um negócio que te dá agonia. É uma combinação de cenário com trilha sonora, atuações. A situação que a família tá vivendo ali. Tudo junto é uma coisa muito forte, cara. É um negócio que te deixa mal. Tô assistindo sem precisar tomar susto nenhum. O filme em si é como se fosse um pesadelo. É um negócio que te deixa ruim, te deixa mal de assistir aquilo dali. Eu, realmente, eu consegui assistir só uma vez, não consigo ver de novo. Isso que eu vejo filme de terror pra caramba. Junto o disco eu tô te falando, então tu pode esperar pessoas perdendo a cabeça de forma bem trágica. Cabeça de gelo, olha a pedra! Quem sabe pessoas pegando fogo instantaneamente. Olha, tu pode ter certeza que isso é isso aqui, perto do que o filme tem pra te proporcionar. Se tu não tem estômago forte, não assiste esse filme. Se tu não tá muito legal, tu tá meio deprê. Tu passa longe desse filme, longe. Porque isso aqui, cara, esse filme aqui é um troço... É um filme feito pra te deixar ruim, te deixar mal, te deixar péssimo. Tu pode achar que a frescura é minha, mas eu tô te falando o meu sentimento real sobre esse filme. Eu tinha falado das atuações, né? Aqui a Toni Collette, que faz a mãe ali da família, né? A Annie Graham. Cara, essa mulher aqui dá um espetáculo de atuação nesse filme. Ela se entregou tanto, eu de lembrar, eu me arrepio, cara. Toda vez que eu lembro da atuação dela, eu me arrepio. Um negócio que ela te passa o pavor daquela personagem, a angústia que aquela personagem tá passando. Cada grito que ela dá de desespero, tu sente assim, ó, no fundo da tua espinha. Outro ator que brilha aqui é o Alex Wolff, que faz o Peter Graham. Se entregou aqui total, o cara dá um show de atuação. Ele entrou tanto no personagem que após fazer esse filme, ele teve que fazer terapia, cara. Porque ele ficou meio perturbado a cabeça, pra tu ver o quanto maluco esse filme é. Claro que não menos importante, a netinha ali da vovozinha lá, né? A Charlie Graham, feita pela Millie Shepiro. Feita pela Millie Shepiro. Acho que é Shepiro que se fala. Que é o primeiro impacto, literalmente, que tu tem ali pra mostrar o que que o filme veio te mostrar, sabe? Tipo, tu quer um filme de terror perturbador? Mostra essa cena aqui. Pronto, agora tu sabe onde é que tu tá. Vou te dar alguns motivos bem rápidos pra tu assistir esse filme ou passar longe. Só que antes que eu me esqueça, muito prazer, meu nome é Luiz, seja muito bem-vindo ao canal Influencine. Me siga nas redes sociais, tô lá no TikTok, Instagram. Só procurar arroba Influencine ou canal Influencine. Se tu botar Influencine no Google, eu tô por lá, tô por tudo. Lá tô sempre falando com o pessoal, botando conteúdo exclusivo. E claro, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like e ativa as notificações pra tu receber o próximo vídeo que eu lançar. Todo esse ritual aí me ajuda e muito a continuar por aqui, trazendo mais conteúdos pra ti. Bom, e os outros motivos que eu quero te dar pra tu poder assistir esse filme ou passar longe, é que o diretor e roteirista desse filme é nada mais, nada menos do que o Ari Aster. O responsável por Midsommar, que é um filmaço, que se tu não assistiu, assiste. Eu até recomendo tu assistir antes de Hereditário, porque pra mim ele é um pouco mais leve. Mas enfim, esse cara também foi responsável por A Bruxa, que é um filme bem perturbador também, cara. E claro que eu não posso deixar de dizer que esse filme é distribuído pela A24, que só distribui filmaço. Até hoje não teve um filme da A24 que eu não gostei. E acredito que tu vai gostar de todos também. Hereditário sendo um filme de 2018, tá bombando bastante, desde sempre. Ele é um terror com um drama bem forte, um drama familiar. E tu não se deixa enganar pela classificação de 16 anos lá do Google. Porque esse filme aqui... Ai, não assiste com 16 anos. Não assiste com 16, nunca assiste esse filme, na verdade. Não, mas se tu quer assistir, só... Eu acho que esse filme deveria ser um mais 18, cara. Porque é um... É um negócio muito forte, cara, isso daqui. Sei lá. Eu não recomendo pra menores de 18. Mas e aí, já assistiu Hereditário? Não assistiu ainda? Vai assistir. Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar um pouquinho sobre. Não deixe de assistir meus outros vídeos aqui do ladinho. Me veja lá pelas redes sociais. Se inscreva aqui no canal, deixa o like e ativa as notificações. Grande abraço. Até mais. Tchau.